Fiz com o lado de um amigo, da cama sou perito, para passar na rua Cara interessante, fiz com o lado de um amante, até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo, depois que a lutaria começou Pra que? Pra que? Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram, são melhores que você Tu te enlouquecer, tu te enlouquecer, todas todas, todas todas e varit Tu te esempl Steven Richards Je outras que encontram Ed si eu tô mal P swirl isso em думar Teu ol' skull, tem na rua Não se esqueça de filmar Não se esqueça de filmar Não se esqueça de filmar Traição é traição Ou é só amor É amor E você foi sozinha Traição é traição Ou é só amor É só amor Vê, você, você quer Você, você Você é Calhôs Simbora, barulhinha, fé Eu sou a foda Que tinta de palma, é